Maranjas, ficou satisfeita? Não! Ela, ó, no sábado, agora veja só, no sábado, nossa lagartinha muito comiou, ela comeu um pedaço de bolo de chocolate, comeu um salame, um sorvete, um pepino, um pinolito, um pedaço de bota, eita lagartinha que come, e no final ela comeu um pedaço de garancia. A nossa lagarta agora estava com grande gorda, sabe que nesse geral comeu tanto, que deu uma dor de barriga, quando foi no sábado pela manhã, ela comeu uma folhadeira e se sentiu muito melhor, e depois que ela se sentiu muito melhor, ela resolveu se esconder em uma casinha, ela se escondeu dentro de uma casinha, e olha só aqui, ó, e essa casinha tem o nome de casulo, e a nossa lagartinha muito comilona ficou aqui dentro do casulo por duas semanas, e daqui vai sair uma linda borboleta. Quem está curioso para saber como é que vai ser essa borboleta? Quem está curioso? Então vamos assim, ó, sai a borboleta! Sai a borboleta! Sai a borboleta! Sai a borboleta! Ih, ó, tá com que difícil. Mais focha, ó. Sai a borboleta! 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 Sai umazinha! Olha! De novo, de novo! Sai a borboleta! Sai a borboleta! Olha! Olha que a nossa linda lagartinha comilona se transformou, a nossa lagartinha comilona se transformou. O meu empolgou o daí grande Agora se transformou em uma linda borboleta E assim a nossa história acaba Igual só pode fazer